O Seminário Permanente de Estudos Medievais que muitos investigadores, em diferentes fases dos seus percursos académicos, apresentassem os seus resultados de investigação, este seminário pretende retomar isso e também refletir aquilo que tem sido o trabalho entre os dois percursos de investigação e aquilo que o IEM representa de uma procura de um olhar interdisciplinar no estudo passado do diavão. Bom, nesse sentido, nada melhor do que começar este seminário com a professora Iria Gonçalves, a quem é? Em nome dos colegas, a Catarina e o Mário, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui presente. Sem mais demoras, chamaria então o professor Bernardo à mesa para apresentar a professora. Boa tarde a todos. Tenho a incumbência, não ocuparei muito tempo de apresentar a professora Iria Gonçalves, o que é simultaneamente fácil e difícil. Fácil, em princípio que a maior parte dos presentes conhece bem a professora Iria Gonçalves, nos até é uma relação mais próxima, em termos pessoais, quase todos conhecerão pelo menos uma parte da sua obra e, portanto, facilita-me à apresentação. Por outro lado, é difícil porque a obra é muito vasta, é muito diversificada. A professora Iria Gonçalves estudou variedíssimos temas. Eu prometo-me fazer quatro conjuntos, talvez, não quer dizer que não haja outros temas, mas quatro conjuntos que me parecem os mais marcantes e até continuados da obra de investigação da professora Iria Gonçalves. O primeiro grande tema é a história rural, a história urbana, também. O segundo é a ordem pela qual eu os indico. Não tem qualquer sentido que não seja esse. Posso mencionar todos ao mesmo tempo. Um terceiro sobre a nomástica e um quarto sobre a história da alimentação. São temas que hoje nos são relativamente familiares para a história medieval, em larga medida pelo contributo, muitas vezes absolutamente pioneiro, não só em Portugal, mas até em relação aos estudos no estrangeiro, como é o caso da alimentação, a história da alimentação e da nomástica, os estudos de história urbana e os estudos de história rural, não é que não sejam importantes os que a professora Iria Gonçalves fez, evidentemente. Mas eram temas consagrados à escala internacional, digamos, há muito tempo. Mas em termos de inovação, de pioneirismo, eu lembro-me de, há muitos anos, consultar marginalmente algumas artes de colóquios, por exemplo, sobre a nomástica medieval, final dos anos 70, início dos anos 80, colóquios estrangeiros, realizados no estrangeiro, investigadores estrangeiros, e os estudos que a professora Iria Gonçalves já nessa altura fazia sobre o tema da nomástica, não ficavam nada atrás, antes, por contrário, dessas comunicações apresentadas em colóquios, claramente em França. O mesmo, se for alto, semelhante, se poderia dizer, em relação à história da alimentação, ainda hoje em dia, e por mais recente, da professora Iria Gonçalves, em termos de livro, é uma obra-prima, do ponto de vista, sobre a alimentação da região de Alcoaça, e que demonstra, precisamente, não só o domínio da bibliografia, o domínio dos fontes, mas também a metodologia, que poderá fazer inveja a pessoas de outros quadrantes, mais centrados no mapa europeu, mas que, em estudos sobre a alimentação, na época de aval, que produziram, teriam muito a aprender com o tipo de aproveitamento de fontes que a professora Iria Gonçalves faz, nomeadamente a esse respeito. Portanto, é fácil e é difícil apresentar a professora Iria Gonçalves, também por uma outra faceta, menos tangível do ponto de vista público, mas que penso que pode ser, e em alguns casos tem sido testemunhado por muitas pessoas, até algumas delas aqui presentes. Foi o apoio, foi e é o apoio, que a professora Iria Gonçalves, um apoio inacessível, que deu a inúmeros investigadores. A inúmeros investigadores, em início de carreira, sem ser em início de carreira, lendo atentamente os trabalhos, os borrões, fazendo correções, dando indicações bibliográficas, fornecendo documentação, e, para não ser eu a dizê-lo, agora o subscreve totalmente, uma pessoa que muitos dos presentes conhecem, o professor Irmão Negílio Fernandes, que foi aluno desta casa, fez o mestrado nesta casa, e agora é professor da Faculdade de Letras de Lisboa, o Irmão Negílio, disse, e portanto os créditos são dele, não são meus, que o Irmão Negílio foi aluno de pessoas como o professor Oliveira Marques, José Matoso, Maria José Ferro, por aí fora. E o Irmão Negílio dizia, quem orientava melhor os trabalhos, o seminário, era a professora Iria Gonçalves. Há alguns que o dizem, há outros que o dizem, eu nunca fui orientando o formal da professora Iria Gonçalves, mas posso testemunhar, em relação a um dos meus primeiros trabalhos académicos, sobre as albergarias de Évora, a leitura atenta, e as discussões, no bom sentido, que tivemos, e até porque havia inicialmente a ignorância um bocado atrevida, e na altura era mais ignorante do que eu sou agora, e algumas discussões que tivemos, e que evidentemente, discussões, sempre no bom sentido, não é? A professora Iria Gonçalves, não era a melhor orientadora, mas lendo o rão daquilo que eu produzi, tivemos algumas diferenças, e que evidentemente quem tinha razão era ela. Eu aceitei muitas das críticas, uma ou outra não aceitei, mas ela tinha razão em todas as críticas, e portanto eu estou à vontade, porque nunca fui, repito, orientado formalmente, pela professora Iria Gonçalves, mas não posso deixar de dar também um descomendo pessoal, desse tipo de acompanhamento, dessas maravilhas, em termos informativos, que com a orientação da professora Iria Gonçalves, se tiravam essas maravilhas, que se tiravam, por exemplo, de uma carta de afuramento, de uma carta de empresamento, em relação às quais, muitas vezes, os historiadores olhavam, agora já não, mas olharam durante muito tempo, com desdém, aquilo não serve para nada, não são documentos dignos, se olhar para eles, e a professora Iria Gonçalves, desde os intervenientes no ato, até ao tabuleão, ao nome do tabuleão, à data do tabuleão, ao local, a todos esses aspectos, para além do conteúdo, digamos, mais relacionado com o tema de investigação, fosse ou qual fosse, ajudavam, no bom sentido, a espremer toda a informação que aquele documento podia revelar. E esta, eu disse que era difícil esta componente da apresentação, porque esta componente está muito viva, julgueu, na memória de algumas pessoas, muitas pessoas, mas não é uma coisa que venha para a sociedade do espetáculo, não vai. Nas granhas da FCT, estas coisas não entram. Nas bibliometrias, também não entram. Mas, tenho a certeza, não teriam sido feitas, e não teriam sido feitas, com qualidade, com o que foram, muitas delas, se não tivessem, então, o empenho, a orientação, formal ou não formal, da professora Iria Gonçalves. E isto, não só deve ser dito, como deve ser retido, como deve ser retido. Não é de retido, é retido. Porque a memória dos homens e das mulheres é, de facto, curta, e há coisas que não se tinham realizado, não são artigos, não são capítulos de livros, não são teses de mestrado, são teses de doutoramento que não se tinham realizado, não são da professora Iria Gonçalves, no sentido bibliométrico da expressão. Mas se não for selva, e dou até um exemplo, aliás, bastante conhecido, talvez um dos primeiros exemplos, aquele selva trabalho sobre a expressão do regime senorial, no entro no arindigo, feito ainda num seminário na Faculdade de Letras de Lisboa, por alunos, em que o nome da professora Iria Gonçalves não aparece. Sem ela, aquele artigo, e respeito imenso das pessoas que o fizeram, e sem que trabalharam com muita qualidade, não é isso que está em causa, mas sem a professora Iria Gonçalves, aquele artigo, que é um artigo absolutamente pioneiro, um artigo absolutamente fundacional sobre a utilização de inquirições com aquele objetivo de estudo de história local, de estudo de história do sistema senarial, também, de história personal, não se teria realizado. e estas coisas religiosas não vêm nos currículos, como eu disse, não são mensuráveis em termos de ratings, mas foram fundamentais, no caso dos estudos medievais em Portugal, foram fundamentais, o contributo da professora Iria Gonçalves, foi absolutamente decisivo para que a historiografia medieval portuguesa tivesse dado os saltos que deu, refiro-me àqueles que foram dados no bom sentido, sobretudo nos anos 70 e 80, pelo apoio que a professora Iria Gonçalves deu a tanta e tanta gente. E é bom que os próprios não se esqueçam e é bom que os outros também façam conhecer, aos que não viveram essas situações, esse trabalho, como eu disse, que eu digo muitas vezes, é um trabalho que às vezes não tangível no sentido material de ter, mas sem esse, as teses de mestrado, as teses de autoramento, as orientações de trabalhos, etc., não se teriam realizado. E por isso é que eu comecei por dizer que era fácil e era ao mesmo tempo difícil, porque no fundo acabei a falar de coisas que não são materiais, que hoje não servem para preencher fichas, mas que às vezes são mais importantes do que várias notas de volta a pé. A professora Iria Gonçalves hoje vem-nos falar de um tema que ela também é aqui em Neira, absolutamente, em Portugal, e como terá a ocasião, eu tive o privilégio de poder ver os bonecos que ela vai mostrar e que, como poderão ver, é um exemplo excelente, uma coisa que nós muitas vezes falhamos nós, que eram as pessoas da história pura e dura, quer as pessoas da arqueologia, que já estamos bastante separados, e a professora Iria Gonçalves vai-nos dar uma lição sobre cultura material e sobre a utilização de fontes não tradicionais, muitas vezes, para percebermos aquilo que muitas vezes se considera também que não é digno da história. É a cozinha medieval da gente comum nos utensílios, nos seus utensílios adicuais. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer vários agradecimentos aos que quiseram vir, a todos os que quiseram vir até aqui hoje, aos organizadores destes seminários por ainda confiarem em mim, e de uma maneira muito especial, ao professor Bernardo, enfim, com as palavras tão tão ilusiosas que acabou de me dirigir, e a ele também, e à professora Ana Isabel do Expo, pela dívida que contraí, porque foram eles que organizaram e que colocaram maneira a poder ser projetado tudo aquilo que irão ver a seguir, todas as imagens que irão ver a seguir. Muito obrigada a todos. Ora, e em primeiro lugar, eu gostaria de tão rapidamente enquanto possível, e já agora começo o corpo de vida, é que se eu exagerar no tempo que estou, porque eu perco um pouco a noção do tempo quando começo a falar em coisas de que gosto, em coisas que falam a minha alma, podem crer que é assim, de maneira que se eu começar a exagerar no tempo, digam-me que é para eu retroceder caminho. Mas há duas observações que quero fazer. Em primeiro lugar, eu chamar-lhe a esta intervenção Cozinha Medieval da Gente Comum. Estou-me a colocar ao fim e ao cabo na imensa maioria das famílias, porque gente comum, fora deste conceito de gente comum, encontram-se muito poucas, muito poucas famílias. Eu vou colocar de uma maneira especial naquilo que nós, impropriamente, muito impropriamente, mas que eu penso que nos entenderemos bem, quando eu disser que vou colocar numa classe média, sobretudo. Não poderia dizer isto, não poderia escrever isto em relação à idade média, mas penso que, dito assim desta maneira para nos entendermos, penso que não estará muito mal. Portanto, é sobretudo nesse nível socioeconómico que eu me vou ocupar, embora ultrapasse um bocadinho para cima e ultrapasse um bocadinho para baixo. Depois, queria também fazer uma referência tão breve quanto possível às fontes que nós temos disponíveis para trabalhar estes assuntos. Ora, em primeiro lugar, para mim, em primeiro lugar, são os inventários, que infelizmente não são muitos aqueles que os nossos arquivos nos proporcionam, mas pronto, aqueles que nós temos, temos a obrigação de os utilizar e de os utilizar da melhor maneira, não é verdade? Temos, portanto, essa fonte. Essa fonte é valigente, tem dificuldades e tem dificuldades pelas omissões, sobretudo pelas omissões que encerra. De uma maneira geral, estes inventários são feitos em duas circunstâncias que nós. Por um lado, são inventários orfanológicos, portanto, há alguém que morreu e alguém que é muito importante dentro daquela família, vai haver uma partilha de bairros, vai a casa que já não estava muito por vida, porque poucas casas medievais desta gente comum eram autónomas. Eu falo na questão da alimentação, mas não é só na questão da alimentação, mas poucas casas eram autónomas, portanto, compartilhas, imagina-se o que poderá acontecer. E a outra circunstância é em caso de dívidas, tanto num caso como no outro, e isto faz parte da natureza humana e eu disse milhentas vezes aos meus alunos que temos que ter sempre em conta que a natureza humana é a mesma sempre e, portanto, não nos podemos esquecer daquilo que nós sentimos, daquilo que sentem, aquilo que nós sabemos que são os nossos amigos, porque a natureza humana é sempre a mesma e, tanto numa destas circunstâncias como na outra é muito fácil tentar escamutear aquilo que existe, realmente para minimizar os estragos que daí podem ver. Então, nós sabemos à partida que os inventários escondem algumas coisas, não podem esconder muito e não podem esconder muito em minha opinião, em minha opinião, porque na Idade Média todos sabiam tudo a respeito de todos. E, portanto, se houvesse muitas omissões, havia sempre quem denunciasse essas omissões. Mas que elas existem e existem até por parte dos escrivães que estavam a passar a escrever o inventário. Lembro-me, por exemplo, de um inventário em que depois de uma lista relativamente grande de baixo, se diz, e havia mais caldeiras e bacias e outras coisas miúdas de casa. E outras coisas miúdas de casa. Que outras coisas? Nós gostaríamos muito de saber, não é? Saiu há muito pouco tempo uma coletânea de artigos sobre arqueologia, uma coisa francesa, que eles chamaram Obrigada pelos restos. Merci, por Ré Reste. E, realmente, nós agradecemos muito os restos que a arqueologia nos dava, não é? Eu também gostaria muito de dizer Obrigada por não ter omitido as coisas pequenas. Mas não posso. tanto nós sabemos que nos inventarmos e isto acontece. Depois, uma outra fonte importante é a arqueologia. Mas a arqueologia tem também muitas dificuldades. Por um lado, tudo quanto é de madeira desaparece, a não ser que tenhamos a sorte e eu não conheço nada para Portugal neste sentido. Agora, eu não conheço também uma bibliografia muito alargada nesta área, mas conheço alguma. Aqueles espólios que de fato estão encontrados em locais muito úmidos ou até em água. Aí, tudo quanto é de madeira conserva-se. Mas, caso contrário, tudo desaparece. Portanto, muitas destas pequenas coisas de casa que aqueles caribão omitiu, também são omitidas pela arqueologia. O que é que nós temos? Temos fragmentos, cerâmica, sobretudo. Também não temos metais. Ou temos muito poucos metais. Porquê? Porque o metal era constantemente reciclado. Um objeto de metal que já não servia era cortado e qualquer ferreiro lhe dava uma vida nova. Não é? Nós atualmente dizemos que será reciclado. Pronto. mas falha também muito neste sentido a arqueologia das peças de cerâmica. Poderíamos pensar que estas duas fontes são complementares. Não tanto assim porque por um lado os objetos pequenos faltam sempre. Faltam na arqueologia e faltam nos inventários. Sobretudo quando são de madeira e a Idade Média fez muito uso da madeira. E por outro lado é muito difícil por vezes é muitíssimo difícil por vezes conseguir perceber o que é que esta peça foi restaurada por um arqueólogo o que é como é que se chama como é que se chama Então nós chamamos de uma coisa que é a terminologia habitual que nós temos e é ou não é? Pronto. Depois temos as gravuras as gravuras são sempre idealizadas vou mostrar aqui algumas e vou chamar a atenção para dois ou três pontos as gravuras são sempre idealizadas e de uma maneira geral tendo como arquétipo ambientes muito ou pelo menos com alguma sofisticação portanto em relação a gente comum temos que usar muitas cautelas em relação às gravuras e à utilização destas gravuras é claro que temos depois outras fontes variadas e uma delas é muito importante para mim sempre muito importante que é a contabilidade quando ela nos aparece com uma dádiva porque nos nossos arquivos a contabilidade é quase como uma dádiva que eles nos estão a proporcionar pelo menos no meu ponto de vista bom eram estas duas anotações que eu queria que eu queria fazer em primeiro lugar para enfim colocar as coisas no seu no seu devido lugar e até para chamar a atenção para todas elas para todas elas e se esta minha chamada de atenção cair em alguma terra que produza eu fico muitíssimo contente pronto vou então entrar no tema que me traz aqui no tema propriamente dito e em primeiro lugar eu gostaria de falar na cozinha e eu vou mostrar aqui várias cozinhas quatro cozinhas vou voltar à primeira são cozinhas que nós poderemos situar em casas de famílias bastante abonadas bastante abonadas e vou explicar porque é que eu digo isto repara mas o arquétipo é o mesmo repara e como é que nós vamos encontrar vamos encontrar uma mesa vamos encontrar o fogo vamos encontrar uma caldeira vamos encontrar uma primelheira e vamos encontrar uma chaminé em todas elas repara em todas elas não é ora as mesas eram muito pouco vulgares na idade média portanto só em estratos associados um pouco mais ou bastante mais bem colocados do ponto de vista socioeconómico é que nos aparecem mesas e mesas deste tipo mesmo mesas para mesas não cozinha que estas aqui aparentemente são mesas de cozinha eram poucas depois chaminés chaminés não se divulgam não se divulgam antes de passar da idade mesmo nem pouco mais ou menos aparecem nas grandes casas naturalmente nos passos da nebreza aparecem nas fortalezas aparecem em casas de grandes estados mas não aparecem ou aparecem de forma muito moderada em casas de gente comum e em terceiro lugar embora não com tanta importância chamemos-lhe a cremalheira reparem a cadeia que sustenta a caldeira que está sobre também vai errar a cremalheira também é bastante rara portanto isto é um arquétipo de cozinha que nós temos que nós brinhar alguns restos que nós temos que agradecer que nós temos que agradecer ao pintor que as que as desenhou mas que temos que usar as devidas cautelas como aliás temos sempre que fazer na história uma crítica a crítica documental não é verdade nós aprendemos isto aprendemos isto muito cedo nos nossos cursos depois utilizamos ou não nós é que sabemos o que é que queremos fazer das coisas mas acho que devemos mesmo devemos mesmo fazer mas aqui há uma coisa que há uma coisa que nós temos também que verificar a cozinha é um lugar especial na casa uma boa parte das casas da gente comum sobretudo das camadas populacionais mais desmonidas e sobretudo no campo as casas eram unicelulares portanto tínhamos uma divisão apenas e sobretudo naquelas espaços que para nós o minho é paradigmático do povoamento disperso em que cada casal cada quinta organiza o espaço à sua medida e organiza o espaço habitacional à sua medida nós temos vários edifícios cada um deles é descrito a uma função qualquer ou são os cortes para os animais ou são os celeiros ou são as adegas ou são telheiros ou é a habitação humana e a habitação humana a habitação da família é a cozinha ora isto quanto a mim dá bem ideia da importância da cozinha dentro da casa aliás nestas casas a cozinha o fogo o sítio onde se prepara a lareira é que organiza todo o espaço doméstico é à volta é à volta da lareira que se organiza todo o espaço doméstico e mesmo naquelas naquelas casas que são pluricellulares e em que portanto a cozinha é uma divisão e a câmara é outra e a sala é outra mesmo aí a cozinha é um lugar especial lembro-me por exemplo de um documento lá acima do norte que agora não tenho presente eu antes lembrei-me agora mas é um documento em que se pretende saber se um determinado casal pertence a freguesia e x ou a freguesia y porque a divisória passa precisamente pelas casas onde vive a família e encontra-se sabe-se qual é a freguesia a que essa casa pertence a partir do lugar onde se acende o fogo portanto onde está a cozinha a cozinha é que marca a pertença daquela família e daqueles bairros à freguesia x ou à freguesia y isto parece-me que também é significativo da importância da cozinha depois a cozinha sobretudo sobretudo penuzem enfim entre as camadas populacionais mais mais pobres é também de uma grande importância sob outros aspectos é o lugar mais aconchegado da casa mas aí não apenas nas famílias mais pobres é mesmo é mesmo noutros níveis de sociedade é um lugar mais aconchegado é um lugar onde no inverno está quente porque se acende porque se acende o lume e nós sabemos que dada a inércia térmica dos materiais de construção o frio quando entra entra e é para ficar inclusive nas casas nas grandes casas inclusive passos da aristocracia em todo o lado a cozinha é um lugar aconchegado e quente em muitos casos enfim agora sim das famílias mais pobres é é o único lugar em que à noite há alguma claridade porque a claridade vem do vem da do lume vem da lareira a iluminação é cara a iluminação faz-se a azeite e faz-se velas de cego não de cera a cera cera é para as grandes casas é para a igreja faz-se com velas no que se refere a iluminação então velas de cedo mal cheirosos pomarentas e o azeite é preciso para outras coisas portanto a iluminação é escassa e aqui na cozinha ela existe porque vai das próprias lavaredas que vão fazer a alimentação depois por tudo isto a cozinha é um lugar plurifuncional claro que é em primeiro lugar porque é em que se faz o fogo para a preparação dos alimentos mas depois é o lugar onde se come é o lugar onde se dorme onde algumas pessoas da família dormem é o lugar onde se fazem as abluções enfim as essenciais do quanto se fazem mas é ali a que se faz é ali que se prepara o pão é ali que se prepara o queijo é ali é ali que toda a vida familiar se centra em primeiro lugar e quem faz tudo isto é efetivamente o fogo vamos então ao fogo ora em primeiro lugar fazer o fogo na idade média não é fácil aliás só começou a ser mais fácil e não generalizadamente do século XIX porque foi só a partir do século XIX que se criaram não 18 ai eu agora estava a fazer meados do século XVIII desculpa desculpa que se começaram a ensaiar os primeiros fósforos seguros mas divulgá-los e divulgá-los pelas camadas sociais em que aqui nos vamos situar demorou muito demorou muito tempo quando chegamos ao século XX ainda há lugares recónditos em que poupam os fósforos sejam até ao máximo dos máximos eu sei isso porque vando precisamente nasci numa aldeia recóndita da beira interior há muitos anos e lembro que direi a minha casa pedir rum pedir rum na minha casa acendia-se acendia-se luz e lembro-me direi lá com uma pinha ou com pão e resinado pedir rum numa aldeia recóndita da beira da beira interior mas já não sei a convite por amor de Deus apesar de tudo não me exige a idade média era difícil como disse fazer um usava-se um fuzil um fuzil feito à base de um um mineral rico em carbono que se friccionava numa pedreneira esperava-se que saltassem faulhas que saltavam não era metal é um metal apropriado a pedreneira também apropriada saltava faulha e sobre uma matéria altamente inflamável segundo segundo dizem os especialistas entre nós usou-se uma planta que chamam turdílio se me perguntam o que planta é eu não sei não conheço a planta mas segundo eles dizem também é muito vulgar em todo o Mediterrâneo em toda a zona Mediterrânea sobretudo nos locais fragosos e isso de maneira que nós tínhamos turdílio tínhamos fuzis tínhamos pedreneiras e era assim que se que se acendia que se acendia o um um fogo que era que era colocado a nível do chão como como viram em todas estas cozinhas o o o o está ao nível do chão há aí uma em que há uns cabelos onde a cozinheira se pode sentar nas outras não há sequer agora tudo isso traz uma organização do 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 cozinhar e dos gestos do cozinhar que não tem nada a ver com aquilo que se pratica atualmente não é agora trabalhamos numa outra maneira completamente diferente muito mais muito mais fácil mas era era assim sempre que se trabalhava na idade média o chão isto mesmo nos grandes casos não é o era colocado é colocado no chão depois os instrumentos do fogo os instrumentos do fogo os instrumentos do fogo é muito é muito difícil entender como é que se funcionava neste caso nestas épocas com o fogo a partir da documentação que nós temos porque cremalheiras nós encontramos muitas isto também tenho aqui várias nas cozinhas mas são raríssimas nos inventários e naturalmente que a apologia não nos dá cremalheiras aquilo é metal e portanto um tal a cremalheira já se transformou num outro objeto qualquer não é e os inventários damos muito poucas cremalheiras não há tenazes não se encontra melhor nenhum tenazes pronto como é que se fazia não sabemos em alguns casos não sabemos muito bem claro que as tenazes eram dispensáveis porque os toros da lanha se mexiam com a mão isso mas às vezes com alguma dificuldade não é mas pronto não há não há tenazes e não é só entre nós que isso acontece é por essa Europa fora por aquilo que tenho por aquilo que tenho sabido depois o que temos com mais com mais frequência mas mesmo assim não com uma frequência extraordinariamente grande são extremos que suponho que muitos de vós conhecem o objeto que na sua forma ele está quer dizer manteve a sua forma durante muito tempo colocava-se sobre o lume e sobre as extremos colocavam-se os utensílios os contentores os contentores com os aspectos e os alimentos e aquilo que temos como objetos de fogo depois na idade média é necessário sempre aprovisionar a casa de uma forma que não tem nada a ver também com aquela que nós usamos atualmente uma boa parte dos produtos sobretudo os produtos os produtos agrícolas os produtos vegetais têm a sua sazonalidade e tanto quanto possível aprovisionar a casa no momento em que estes produtos estão mais disponíveis é ótimo para todos e para o produtor é o momento de se aprovisionar de todos eles para o produtor enfim desde que a sua produção chega todo o ano ele aprovisiona-se para todo o ano temos estes objetos sobretudo talheres as talhas são sobretudo para os líquidos o azeite e o vinho estamos na região de Mediterráneo não é verdade o vinho que está sempre presente e as talhas mas nas talhas também se podem guardar muitas outras coisas e também se guardam muitas outras coisas tipo azeitonas e às vezes até produtos não líquidos sabe-se isso a partir de alguns inventários em que há talhas meias de cereal por exemplo então sabemos que aquela talha teve a conservar cereal talhas potes e jambas potes e este para mim é enfim acho muito interessante porque nos potes também se guarda azeite também se guarda também se guarda vinho também se guardam muitas outras coisas mas guardam-se azeitonas mas guarda-se carne a carne do porco o porco é morto no inverno ao período da da matança que já que o gofe acha e com razão que é a época da grande festa dos camponeses porque aí pronto para a altura da matança a fratura e a carne em abundância pelo menos nesses dias nesses dias da matança mas depois é preciso conservá-la aliás na idade média conservava-se toda a carne se bem que a do porco é aquela que obedece de uma forma mais completa aos processos de conservação que existiam na idade média portanto é a carne do porco que está em primeiro lugar mas estes potes são potes de asas múltiplas reparem neste segundo a tocar da minha esquerda com certeza que há também daquela que tem seis asas e esta é uma proposta de funcionalidade desses potes e é uma proposta que eu acho muito bem conseguida ali se podia introduzir não importa o que não importa que alimentos eram presos eram suspensos dos baratos do teto por cordas com certeza não poderia ser de outra maneira e ficavam ao abrigo de tudo aquilo que fosse bichos roedores insetos que não poderiam chegar aos alimentos depois há ainda há ainda jarras nós não sabemos muito bem que são estas jarras porque jarras há jarras por todo o lado há jarras de ter vinho há jarras ter azeite mas há jarras que vão à mesa há jarras que se utilizam para isto para aquilo e para tudo bom qual era o formato dessas jarras não sabemos muito bem os arqueólogos quando encontram jarras cerâmicas em agredonhas outros nomes e nós vamos ver aqui também nós vamos ver aqui também esses outros nomes depois temos que preparar os alimentos para a pecedura não é não se vão buscar ao quintal as cenouras e as cebolas e os alhos e se introduzem na panela tal qual há que lavar 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 há que preparar preparar os alimentos e para isso nós temos bacias e bacios se me perguntam a diferença entre uma bacia e um bacio eu não sei explicar a bacia encontramos na documentação as duas formas se são a mesma coisa com formas diferentes de dizer ou se têm alguma diferença formal não sei e não encontrei ninguém que pudesse que me informasse sobre isso possivelmente também poucas pessoas saberão de qualquer maneira uma bacia como temos aqui e temos aqui essa bacia como está dito não 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 encontrada não está não está representada na cozinha mas as bacias são também plurifuncionais podem servir para muita coisa mas servem para a preparação dos alimentos as bacias e os não é bom e os alvidares os alvidares são muito comuns mais ainda do que as bacias as bacias as bacias nós sabemos que são plurifuncionais servem para lavagens servem para se nela se introduzir o alimento e levar à mesa servem para para muitas coisas mas mesmo assim não existe tantas quanto os alvidares os alvidares são muito mas muito comuns e eu penso eu penso que os alvidares são realmente os objetos que na cozinha são mais utilizados no que se refere à preparação dos alimentos a preparação dos alimentos mas vou voltar um bocadinho um bocadinho atrás depois temos contentores para a água cántaros que existiam que nos aparecem que nos aparecem na documentação em documentação de vários tipos em listas de produtos de olaria por exemplo e lá estão os cántaros mas não aparecem nos inventários e não é só cá em Portugal é de uma maneira geral pelo menos na Europa Mediterrântica que é aquela que eu vou conhecendo não aparecem os contentores para a água aparecem muito raramente o que pode significar várias coisas eu penso que qualquer contentor poderia ser usado na cozinha poderia ser um contentor para a água agora aquilo que me custa a crer é que na cozinha não existissem contentores para a água mas não sei ultrapassar isto também convém muitas dúvidas e muitas questões estão aberto a maior parte delas algumas poderão já ter sido respondidas sem que eu soubesse mas penso que uma boa parte delas estão ainda por esclarecer mas que existiam os cántaros existiam e estão perfeitamente documentados não é mas poucas vezes aparecem nos inventários outras o outro alimento que necessita uma preparação relativamente demorada é o queijo o alimento base o alimento matéria-prima digamos o leite é uma substância muito perecível não é como sabemos a maior parte dos camponeses muitos cidadinos tinham o seu pequeno rebano queijo tinham o leite de oveias ou de cabras e naturalmente quando chegava a altura própria tinham leite era preciso utilizá-lo e não deixar estragar porque estragar alimentos é mau em qualquer altura na idade média era péssimo não é e há alguns investigadores que acham que o fabrico do queijo nasceu nos conventos porque algumas ordens de Sisté por exemplo eram grandes criadoras do gato e portanto era necessário encontrar uma forma de conservar o leite e alguns investigadores pensam que foi realmente aí nos conventos que nasceu esta forma de conservação do leite tanto no que se refere ao queijo como no que se refere à manteiga aqui aquilo que nós vemos é uma esfumadeira aqui existia também para mexer os cozidos e que e temos uma caldeira com leite que está a colhar e depois temos um assinjo esta coisinha esta coisinha redonda que está aí é acima da mesa também não são lugares nos inventários mas sabemos que existiam e que eram realmente utilizados a preparação do queijo a preparação do pão e esta era geral em toda a idade e enfim na maior parte na maior parte das famílias na imensa maioria das famílias fazia-se o pão em casa claro que em todas as cidades e vilas havia um pouco de padeiras se comprometia todos os dias por pão no mercado altamente controladas pelos alvos da Sérgio tudo aquilo tinha que ser muito muito controlado mas a maior parte das famílias faziam o seu pão em casa se não sempre pelo menos com bastante frequência uma peneira era um utensílio absolutamente indispensável que se podia pedir a desenho é claro quando não havia casa mas que muitas casas existia uma peneira que toda a gente conhece vou passar depois uma maceira uma maceira que alguns investigadores encontram maceiras em tudo qualquer sítio não foi o meu caso não foi encontrei-lhe com o nome da gamela de pão maceira com o nome de uma gamela de pão não pode ser outra coisa senão uma maceira e com este nome assim mas poucas maceiras no entanto penso que uma habilidade poderá perfeitamente servir para amassar o pão mas a maceira é realmente um instrumento próprio e enfim se não encontrei maceiras em casos de gente comum encontrei uma massa por exemplo várias maceiras cada uma para uma massa específica pronto mas aqui é outro mundo portanto eu não quero ter nem pouco mais ou menos por esse mundo mas o que é muitíssimo comum no que se refere à preparação do pão é isto que vai ali à cabeça desse homem é uma tábua de pão uma tábua ou um tabuleiro de pão e aí encontram-se tabuleiros para atender tabuleiros de pão ao forno tabuleiros ou tábuas de levar pão ao forno com todos estes nomes se podem encontrar todas as formas de dizer e são a mesma coisa não é o pão ilha em massa para o forno dentro do tabuleiro e depois à saída se trazia também isto é muito comum em todas em todas as casas depois temos a forma universal de cozinhar os alimentos na idade média que é a cozedura num líquido fervente que é a água a maioria das famílias porque a maioria das famílias é gente pouco abonada alimenta-se sobretudo de calvos calvos em que entra tudo e ou pode entrar tudo e mais alguma coisa entram sobretudo legumes entram hortaliças frutos como é o caso da castanha e da bolota sobretudo a bolota da zinheira que é a melhor para a alimentação humana entram cereais cereais farinados ou cereais em grão entra a carne que torna realmente o caldo muito mais apetecível a icosa na panela é uma forma de uma forma que se conservou até aos nossos dias praticamente aos meus pelo menos sim em cerâmica ou em ferro é uma forma que toda a gente suponho eu alguma vez alguma vez viu depois estes caldos eram em regra colocados sobre fatias ou pedaços de pão a formar sopas nós atualmente não falamos em caldo falamos em sopa a nossa sopa não temos sopas porque não põe-nos pão porque não põe-nos pão nós temos só caldos e eram estes caldos que eram sobretudo o alimento enfim das classes mais favorecidas das famílias mais favorecidas eram realmente estes caldos mas que depois se transformavam realmente em sopas com a aportação de fatias de pão para ensufar a parte líquida do caldo e assim tínhamos tínhamos sopas mas não eram só os caldos naturalmente porque tudo mais se cozia ou se podia cozer eu lembro também de uma tabela de objetos de ouveria em que se fala concretamente em tigelas para cozer pescado não sei o que é que elas teriam de especial para cozer pescado deviam poder cozer qualquer outra coisa mas pronto era assim que elas eram designadas a carne também se servia na maior parte das vezes isto era transversal toda a sociedade servia-se também a maior parte das vezes cozida carne cozida e até e até em algumas vezes sobre na alta cozinha sobretudo em que havia um branqueamento prévio da carne para depois ser sujeita a outras técnicas culinárias mais enfim mais sofisticadas mais saborosas enfim portanto os cozidos eram efetivamente a parte mais substancial da cozinha da cozinha medieval aqui temos uma outra panela esta com uma leve uma leve de coração a iniciar uma família enfim digamos que um bocadinho mais possidente depois os assados e para os assados nós temos essencialmente duas peças a grana que estão a ver ali e o M e o espeto a grana é muito rau e só aparece em ambientes digamos comodamente instalados na vida de uma maneira geral a grana era utilizada para carnes terras e na idade média não eram muitos os animais de carnes terras que o comum da população podia consumir claro que se consumiam nos castelos claro que se consumiam enfim as ilícias de poder claro que se consumiam e também eventualmente se consumiam outras esferas sociais mas não era muito fácil não era muito frequente de maneira que as carnes na grelha não resultariam tão bar eram cozidas que se comiam mas o espeto não o espeto até há regiões em que é muitíssimo comum e há casas que não têm que ser muito ricas até vê-se que os outros utensílios que têm que não são muito ricas e têm quatro cinco seis espetos espetos grandes espetos pequenos eu eu também não sei exatamente o que é um espeto grande e um espeto pequeno até porque o conceito de pequeno e de grande é um bocadinho variável mas penso uma coisa o que é um espeto grande para uma família uma família que é nesta alcambique que nos estamos a situar que é uma família nuclear então o que será o que será o espeto de grau não é passar o boio embora os bois não tenham a mesma envergadura daqueles que nós conhecemos atualmente mas pronto é um animal de grande porte não é aqueles bois que foram assados por exemplo para o casamento do príncipe de um afonso pronto todos nós temos alguma ideia daqueles banquetes de ébora não sei quantos em que se assaram bois e não sei quem e que foram oferecidos à população que estava a cavar a licença então o que é um espeto grande aquilo que eu penso e repito eu penso é que isto que nós estamos a ver ali uma senhora a dar a Maribel o espeto com uma peça com um frango ou seja o que for lá que está não é que é um espeto grande e que os espetos pequenos serão aquelas varetas para fazer espetadas porque isso nós também sabemos que se faziam espetadas também estão documentadas e estão documentadas entre nós portanto conhecemos não era aqui nestes espetos que se faziam espetadas não fazia grande sentido mas em varetas de ferro eu penso que será isto se é não é não posso garantir é aquilo que eu penso baseada nestes pressupostos que lhes estou a falar ora o despeito não é é e um fogareiro um fogareiro onde naturalmente se podiam fazer os assados com um pouco mais de segurança é porque também se faziam as assaduras sobre as brasas não é por altura da matança do porco faziam as assaduras isso foi uma coisa que se prolongou ao longo dos tempos as assaduras que se come por altura da matança do porco e o peixe a sardinha assada nas brasas não é também conhecemos agora nestes fogareiros naturalmente é mais funcional agora o que é que acontece com estes fogareiros acontece que parece que são não digo relativamente comuns mas que têm aparecido na arqueologia um pouco por todo o lado mas no sul do país e eu encontro-os designados pelo nome de Atanor Atanor um Atanor de barro o Atanor é o fogareiro com uma ressonância que a mim me parece nitidamente de origem musulmana então eu penso eu penso também eu eu friso eu estou a frisar aquilo que eu penso aquilo que eu sei aquilo que a recomendação dá depois podem exercer a vossa crítica à vontade não é verdade mas eu penso que isto é de origem de que isto é uma herança uma herança musulmana realmente dessa herança musulmana era outra coisa isto nós sabemos não sobre o que penso nós sabemos e eles encontram sobretudo no sul e o nome de Atanor faz-me enfim faz-me pensar que talvez eu não esteja muito enganada depois são os fritos são as técnicas colinárias que nós ainda atualmente usamos aliás os fritos o peixe frito é também transversal a todas as camadas da população até à até à curterégea de maneira que toda a gente sobretudo nos dias da abstinência comia peixe e peixe frito e ainda e ainda isto está a comentar ainda exatamente como nós fazemos hoje com uma ligeira apenas com uma ligeira diferença o que nós fazemos é envolver o peixe num pouco de farinha e depois pô-lo a fritar num óleo fervente simplesmente nós usámos um óleo um óleo de uma maneira geral e eles naturalmente usavam azeite o que é outra coisa o que é outra coisa há há investigadores que e até há um investigador concretamente chama tanto chama à panela e à sertã à frigideira uma as rainhas da cozinha eu nunca encontrei a sertã como uma rainha da cozinha mas aquelas existiam pronto existiam e os fritos deviam ser mais frequentes do que a falta de frigideiras indicia porque nós sabemos por outras fontes variadas que era uma forma de servir o peixe com alguma frequência isto é apenas um fragmento daquilo que se pensa ser uma sertã e que tem toda a aparência de realmente seres e não a reprodução em desenho os arqueólogos sabem fazer isto também e dá efetivamente a ideia de qualquer coisa onde se pode pôr um 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 pouco de azeite para fritar fritar peixe e finalmente finalmente não ainda de todo mas isto isto para mim foi tão significativo isto que está aí mas eu vou mostrar ainda o outro um grau com o seu malhadeiro é o que tem aí um grau com o seu malhadeiro ou um almofarisco com o solomão conforme a queira a nossa documentação dá-nos estas duas formas e é o instrumento o objeto de requinte das cozinhas das cozinhas mediabais da gente comum é muito vulgar é muito vulgar é um grau uma taça não é uma taça e depois um pilão destinado a esmagar a amassar a misturar muito bem tudo aquilo que se coloca no almofarisco é claro que uma boa parte das coisas que se faziam no almofarisco eram os medicamentos mas eram também os molhos porque na idade média usavam-se molhos e toda a gente usava molhos que molhos usavam esta gente comum se lhe perguntam receitas ainda não gostaram não sei que molhos usavam e ninguém as tem porque ainda não há muito tempo porque eu estive a ver um trabalho catalão e eles os catalãs aquilo é uma coisa horrível elas têm tudo 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 eu tenho uma inveja deles que fico ver cada vez que penso na riqueza de coisas que eles têm mas mesmo assim receitas de modos que eles têm são permanentes de conventos e de outras casas semelhantes não têm desta gente desta gente não tem receitas então eu não sei que receitas concretas eles usavam mas há algumas coisas que eu sei sei que tipo de molhos se usavam na alta cozinha isso está perfeitamente documentado toda a gente pode saber toda a gente pode ver até porque há imensos livros de cozinha aqui abaixo que estão publicados e portanto estão à disposição de quem queira lê-los e os molhos da alta cozinha eram feitos da seguinte maneira muitas especiarias muitas especiarias muitas ervas aromáticas que se misturavam no almofariz até ficarem todas bem amalgamadas e bem desfeitas depois tudo aquilo era regado na maior parte às vezes com leite de amêndoa o leite de amêndoa era difícil de fazer era amêndoa também muito 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 pisada e depois regada com água era a água que eles punham na amêndoa depois tudo aquilo era passado apurava-se aquele líquido a que chamavam leite de amêndoa ou um acidulante um acidulante um acidulante que até podia-se alivinar mas que era mais ou é o agraço a laranja a laranja azeda é que a altura ou sumos de frutas verdes como qualquer fruta verde também é ácido não é? portanto esses eram os acidulantes usados na alta cozinha e sabemos outra coisa sabemos que as modas nascem normalmente nas altas esferas mas que depois se vão infiltrando em todos os níveis sociais e que em cada lugar e em cada momento sofrem as adaptações necessárias até se coadunarem com as existências que no momento estão presentes agora nós sabemos por outro lado que nas cidades pelas ruas das cidades se vendiam móveis um desses móveis em que a primeira comentação fala é o molho verde e o molho verde o que é que nos suger o verde suger plantas portanto eram com certeza esses móveis feitos à raça de plantas mas independentemente disso as famílias normais da época tinham à sua disposição aquilo que podiam utilizar nos seus modos tinham plantas aromáticas em tudo quando é sítio para já cultivavam nas hordas e depois bastava sair de casa na cidade sair por uma porta por uma porta da cidade e plantas silvestres plantas aromáticas silvestres existiam existem por tudo quando é sítio portanto era escolhido e as pessoas sabiam que conheciam essas plantas depois nas cidades e sobretudo em que as famílias mais acomodadas do ponto de vista económico tinham à sua disposição as especiarias especiarias que especiarias eram essas eu penso eu penso que essas especiarias guardadas as devidas proporções eram semelhantes àquilo que nós atualmente no supermercado compramos com o nome da safrão porque o que é que nós compramos com o nome da safrão é um cor ou um cor amarelo é ou não é quer dizer eu nunca encontrei no supermercado a safrão que não fosse assim um pó amarelo ora nós sabemos também que o safrão são filamentos vermelhos ora passar de filamentos vermelhos para pó amarelo é digamos que há alguma diferença aquilo que nós compramos eu suponho também não sabe mas suponho aquilo que nós compramos com o safrão são várias plantas moídas com dois ou três filamentos da safrão porque o safrão é extraordinariamente caro e sempre foi extraordinariamente caro extraordinariamente caro eu tenho informação informação condita digamos para dizer que o safrão é extraordinariamente caro mesmo o safrão que vinha da catalunha e que portanto não era assim tão longe quanto isso mas o certo é que na cidade se vendiam essas especiarias nem toda a gente podia comprá-las nem por riquíssimo mais ou menos mas havia famílias para cá essas especiarias eram necessárias pediam-nos alas mas os molhos os molhos da alta cozinha também incluíam tudo aquilo que era plantas aromáticas eram cheiros como eles lhes chamavam incluíam todas essas plantas portanto também quem não tinha oportunidade de utilizar outras outros ingredientes tinha realmente as plantas as plantas aromáticas depois estes molhos na alta cozinha eram espessados com pão ora o pão era a base da alimentação portanto o miúdo de pão se não houvesse o miúdo de pão era a fome portanto em todas as camadas da sociedade havia a hipótese de fabricar molhos e o almofariz era precisamente também para estes modos o almofariz é quanto a mim o objeto de requinte das cozinhas comuns e depois há este almofariz este almofariz recolhido em silva está lá pode ser visto é mármore portanto não é qualquer pedra não é uma pedra que se desfaz com facilidade é mármore e no entanto vejam o buraco que ele tem lá e vejam que as paredes são grossas portanto o fundo não era necessariamente menos grosso na medida em que o fundo é que ia sempre sofrer as marteladas do pilão precisamente uma das formas de designar o pilão era malhadeiro malhado com força o que este almofariz suportou e depois o buraco no meio do almofariz é grande não foi de um dia com o outro que se tornou assim tão grande portanto ele foi utilizado já roto e continuou a ser utilizado está bom ele podia ter pertencido a um boticário nós não sabemos a que é que está acontecendo é verdade podia ter pertencido a um boticário mas seja como for isto é quanto a mim muito significativo este almofariz diz-me tanta coisa tanta coisa que ele acho um peru tempo e estes molhos eram digamos que o mimo de uma cozinha de uma cozinha monótona de uma cozinha pouco condimentada de outra maneira era nestes molhos que depois se utilizava o pedaço se introduzia o pedaço de carne cozida para lhe dar outro sabor se introduzia uma fatia de pão para levar à boca também com outro sabor eram estes molhos que eram o sal o sal da cozinha depois Jarras Jarras Anteira de Vilhas Vilha não é nome que apareça na documentação são nomes que os arqueólogos têm de encontrar nome para dar ao objeto que têm em mãos e que são então contentores da bebida contentores que estes assim aparatosos devem ser para levar à mesa como é que se chamavam também é um bocadinho mais complicado de saber mas pronto só contentores para para a medida depois púcaros púcaros que podem ser para beber e também nas listas em listas de objetos de olaria pode aparecer um púcaros para beber água então sabemos qual é a utilização que estes púcaros têm para beber água para beber seja lá aquilo que pôa naturalmente outro outro púcaro e pronto eu não tenho mais imagens queria apenas terminar já já vou muito longe acho eu não vi as horas de aprender como tinha anunciado ao princípio mas a cozinha sem a cozinha sem utensílios porque as cozinhas de abaixo podiam ser muito despidas muito despidas eu estou a trabalhar numa enfim uma documentação onde se diz que numa determinada família que tinha quatro pessoas perdeu uma ficaram três e em que se diz que de móvel só uma alma-draqueixa velha isto é como móvel naquela casa havia uma pequena enxerga não uma cósera um colchão uma alma-draqueixa um alma-draque uma enxerga portanto nas casas acomodadas se colocava por baixo da cósera a cósera poderia ser enxerga com lã ou com pene a enxerga era cheia com paga e foi o único móvel que o escribão encontrou podiam ter sido sonegados alguns objetos e acredito que fossem mas também acho que não poderiam ser assim tantos quanto isso acho que não podiam ser assim tantos quanto isso não se podia tirar tudo aquilo que estava numa casa e deixar uma enxergazinha velha faltam objetos faltam coisas para nós não alimentares eu penso que também recorria muito nas casas mais pobres aos assados sobre a brasa sobretudo os peixes vendidos a ovos cozidos ou assados não sei como é que se pode chamar na cinza as espetadas de todo o tipo aí já havia já havia alguns peitos mas podia não haver espeto de ferro podia ser um palco que se segurava e que se ia e que se ia manipulando as suas minhas brasas não deixando não deixando queimar uma assadura de algum tipo eu penso nisto a pensar também naquelas casas mais desmovidas e encontram-se efetivamente casas de famílias extraordinariamente pobres não eram propriamente os sem-abrigo dos nossos tempos porque de uma maneira geral tinham um abrigo tinham uma casa mas de alguns pouco mais teriam era um junto comum muito obrigada e aí Obrigada.